E ainda falando de esporte, em Canoas, um projeto prepara pessoas com deficiência para competições. São cinco modalidades e o melhor é tudo de graça. Aos 31 anos, Jason treina incansavelmente. Três vezes por semana, ele sai de Santo Antônio da Patrulha, onde mora, para praticar o arremesso no Centro Olímpico de Canoas. Ele faz parte da equipe principal de atletas com deficiência. Chegou a ficar nove meses sem local para treinar, mas desde março passou a integrar um projeto que é oferecido pelo município em parceria com instituições privadas. Hoje esse projeto para mim está representando tudo. Pretendo chegar numa seleção. Se Deus pretender me realizar esse sonho, pretender chegar numa seleção brasileira. O projeto começou a funcionar em fevereiro. Todo o treinamento é gratuito e ainda tem vagas abertas. Para participar, o candidato não precisa viver em canoas. Pode ser de qualquer outra cidade da região. No total, são oferecidas cinco modalidades. Basquete em cadeira de rodas é uma delas. Muitos atletas são iniciantes. Eles contam com um transporte gratuito para participar dos treinamentos. Uma forma de incentivar a prática esportiva e aprimorar o talento de cada um. O paradisporto contempla duas vertentes. Não só a competição, mas a integração, a inclusão dessas pessoas que geralmente estão relegadas às suas casas, paradas, esquecidas pela sociedade e que se encontram no paradisporto, não só a nível de competição, mas também a nível social.